Serrani aldeia Fuslam, halau limpeza zeral, anessã preparação, ruricimu ilhas na infeto. Serrani católica aldeia Fuslam, suco, bairro pité domingo, fim da semana, halau limpeza zeral, anessã preparação, ruricimu ilhas na infeto. Serfi aldeia Fuslam, zonina Alves Soares, ba, ertateli aldeia Fuslam, atetem, limpeza zeral, anessã preparação, ruricimu ilhas na infeto. Limpeza zeral, limpeza para a rotina, mas bairro pité domingo, cobre aldeia Fuslam, munique, e a fula outubro, e a preparação, atocimo, nossa senhora. Também, aldeia Ruricimu, sai não, então a atividade, a gente tem que preencher, limpeza zeral, não é obrigatório aldeia Ruricimu ilhas na infeto. E eles nãoemem, agora dá uma tarefa dada, até balharê, à aldeia Fuslam, com quem não ganha ba,lô, iaurado, o que contribui à tre much time a atividade, ba, limpeza zeral. Iles na infeto ture plano, né? Sei meti i áldeia Fuslam, zonina a costa, ba, ertateli. Tchau.